Olá pessoal, hoje vamos falar sobre violões que eu não compraria, violões de marcas famosas. Então se você é novo, se você é novo aqui pelo canal, já deixa o like, se inscreva no canal, aqui no canal não tem merchan, eu não aceito patrocínio, então se o violão é bom eu falo, mas se deixa a desejar eu falo também. Então roda a vinheta! Então pessoal, quando a gente vai comprar um violão, a gente sempre tem essa tendência a procurar uma marca conhecida. Eu não culpo vocês, em muitas coisas eu faço isso também. Isso porque a gente parte do pressuposto de que uma marca famosa vai ter critérios, vai ter qualidade superior, mas muitas vezes não acontece isso, principalmente no meio musical. Olha, eu vejo cada coisa, eu já peguei captadores, por exemplo, de R$350,00 que equivaliam à qualidade de alguns captadores de R$30,00, R$40,00. Sim, captadores de contato, de uma marca muito famosa. E como é que eu sei que a qualidade, ela equivale? Porque simplesmente eu peguei esse captador, desmontei e vi as peças internas. Eram as mesmas peças internas de um captador muito barato. Bom, mas vamos para o que interessa. Qual a primeira marca famosa que hoje eu não compraria, em custo-benefício? E essa primeira marca, eu me refiro àqueles violões de R$3.000,00 para cima. São os modelos da Fender. São violões que são muito bem afamados. O que acontece? A Fender tem uma cultura musical muito forte. É uma empresa muito antiga e ela hoje tem violões em muitos filmes de Hollywood. E claro, quando ocorre isso, acaba que o violão supervaloriza. Então, quando você compra um violão da Fender, você não está comprando um Fender somente. Você está comprando um estilo de vida, um padrão. E daí acontece que você acaba pagando muito. Você pega violões da Fender hoje de R$4.000, R$5.000, R$5.000, ou até mais, com trastes de baixa qualidade. Muitas vezes, também, a escala não tem uma qualidade satisfatória. Existem alguns modelos mais populares deles, mais baratos, que até tem um custo-benefício razoável. Um dos exemplos é, se não me engano, o CD60. Eu vou conferir depois, mas, se não me engano, essa é a nomenclatura do modelo. E agora, então, vamos para outra marca que também eu não compraria hoje, 2024. Pode ser que, no futuro, as coisas mudem e passem a valer a pena. Então, qual o segundo modelo que eu não compraria hoje? São os violões Ibanez. Olha, a Ibanez tem uma cultura muito forte na parte das guitarras. E, realmente, guitarra custo-benefício da Ibanez é excelente, vale super a pena. Não é à toa que é uma das guitarras mais vendidas. Mas, na parte dos violões, eles não emplacaram tão bem. Eu já peguei diversos violões da Ibanez. E, até hoje, não peguei nenhum que, realmente, eu dissesse, esse violão vale a pena. Esse violão eu compraria, por exemplo. Não é que os violões sejam ruins, mas o custo e o benefício que você tem por esse custo, na minha visão, não vale a pena. Não compensa. Outra marca famosa que, hoje, eu teria bastante cautela, que eu não compraria grande parte dos instrumentos, são os violões Tajima. Tem algumas exceções, por exemplo, o violão, se não me engano, Califórnia. Foi um dos que eu avaliei aqui no canal, recentemente. Tem um custo-benefício excelente, mas tem muitos modelos que entregam mais do mesmo. Só muda o formato, a cor e a escala, trastes, é tudo muito parecido, muito igual. Também a questão da captação. Bom, a Tajima é campeã aqui na loteria de problemas de captação e também de deformações na escala. Então, é um violão que a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Um dos grandes e maiores problemas da Tajima nem seria tanto a captação, eu diria. Claro que a captação, ela dá problema e você vai ter uma dor de cabeça se ocorrer com você. Um dos maiores problemas, ao meu ver, é o problema da escala e falta de recurso de regulagem em alguns modelos. Hoje nós temos muitas marcas que mudaram bastante esse conceito, que lhe oferecem um rastilho com uma altura elevada e bastante recurso para você fazer a regulagem. Mas com a Tajima, até hoje isso não ocorreu. Então, é uma das marcas que eu teria muita cautela na hora de escolher um violão. Bom, e tem uma outra marca, tem na verdade outras, mas eu vou dar um exemplo de uma marca barata que com certeza hoje eu não compraria. Seria a Queens e o Alderman. Eu já tinha falado sobre isso em um outro vídeo. Isso porque além de serem em Baselwood, tem a escala incompensada. Olha, e a questão da regulagem, esqueça. Simplesmente você não consegue fazer uma regulagem adequada. E claro, são violões também que você paga muito barato, mas é aquele barato que lá na frente você vai acabar pagando mais caro. Por quê? Porque se o violão empenar, não tem recurso para regulagem na grande maioria dos modelos dessas duas marcas. Claro que eu estou me referindo àqueles violões de duzentos e poucos, trezentos e poucos reais. Nessa faixa de valor não dá para esperar grande coisa. Com certeza eu esperaria um pouquinho mais, juntaria cem, duzentos reais a mais e compraria um violão mais definitivo, que me duraria por mais tempo. Então deixando os comentários se você conhece alguma dessas marcas, se você gostou do feedback, também não esquece de deixar o like, porque o like ajuda muito esse canal. E por último, me segue no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Lembrando que logo abaixo também tem o link para você conhecer meu curso de violão, para você fazer a mentoria, onde eu vou te ajudar a escolher o melhor violão para o seu caso. E também o link de afiliado da Amazon, onde você pode estar comprando um violão através do meu link para você ajudar o canal. Obrigado a todos então pela audiência e pelo carinho que você sempre tem aqui pelo canal. Podem ter certeza, o canal vai manter sempre a sua essência, ajudando todos vocês de uma forma clara e desapegada de marcas. Então nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho